Uou, 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 haha, é, vamos voltar ao início, ao começo, onde eu tô? Ah, tem razão, nos desculpe, estamos agitadas, é, aqui é uma granja de galinhas. E nós somos galinhas! É, eu tô entendendo, galinhas, granja de galinhas? Não me agrada a aparência dele, seus olhos são juntinhos demais. Faller! E ele é Yankee! Calma vovô, briga de gala legal na minha terra.